Oi, gente! Tem barbante aí? E linha? Vocês têm também? Quem tem linha guardada que faz tempo que não usa aí, já comenta aqui qual é a linha que você mais gosta de ter. Se você tem, se você não tem, comenta aí pra compartilhar com a gente essa emoção de ter um saco cheio de linha que você não usa. Olha só, eu tenho várias. Elas estão assim, gente, ó. Tem algumas que estão na embalagem, fechadinhas, né? Mas tem várias que já estão abertas e tá lá, tudo embolado. Aí eu vou tentar novelar pra poder fazer alguns chaveirinhos, algumas lembrancinhas pra mandar pro cliente. Na intenção mais de desocupar as coisas que eu tenho guardadas e não uso, né? Desocupar espaço, utilizar e transformar essas coisinhas aqui em um atrativo pro meu cliente. Quem sabe, a partir de todos esses brindes, acabem chegando encomendas desse tipo de coisa e eu pegue essas linhas que estão guardadas lá e acabe vendendo meus produtinhos e conseguindo cada vez mais um dinheirinho, né? Porque, gente, linha parada não vira nada, não paga conta, não paga boleto, não dá nem pra gente comprar outra linha. Então, vou tentar novelar aqui. Vai ser um pouquinho sofrido porque, ó, não tô achando nem a ponta, mas vamos ver no que que dá aqui. Vou novelar, mas assim, eu sei que dá pra novelar com essa fininha, também por causa que... Aí a bacinha se é zero, né, gente? Por causa que, na verdade, o novelador, gente, ele é feito pra novelar linha. A gente que usa pra barbante. Ó, eu vou roubar. Achei as duas partes, ó. Aí depois eu pego um tempo só pra desembolar esse aqui, porque senão eu vou ficar o dia inteiro, né? Aí eu quero pegar de fora, eu não quero pegar o de dentro pra não ficar... Ah, achei o de dentro, mas não achei o de fora. Eu queria pegar o de fora porque o de fora não vai ficar feio depois, né? Eu vou só desembolando ele aqui todo. Vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrar como é que fica o tamanho do novelo, tudo certinho. Às vezes, até o momento, você só viu novelando o barbante, né, e tá aí com a dúvida. Será que dá pra novelar linha também? E vamos ver agora se dá. Ó, eu vou virar o celular. Tô deixando já o novelador aqui, gente, ó. Aí é só puxar pra cá. Pra poder filmar direitinho. Só que tem que travar muito, muito bem aqui, ó. Principalmente quando você tá usando fios mais grossos, porque acaba tendo que fazer um pouquinho mais de esforço. E aí o mesmo esquema. Passa pelo buraquinho, deixa eu dar um zoom melhor aqui, né? Tirar esse aqui daqui, tá? Muito amarelo. Amarelo disso, amarelo desse negócio. Vou colocar uma coisinha fofa, só pra ficar mais bonitinha aí pra vocês verem. Então, olha só. Passa aqui por dentro. Prende aqui, ó. Ele tem um rachadinho, ó, um risco. Virou um pouco mais. Ele tem um risquinho aqui, tá vendo? Aí você só prende aqui mesmo. Opa. Tem gente que dá um nozinho por causa da linha ser muito fina, mas eu não vou dar nó nenhum, não. Vou deixar assim. E agora é só girar. Vamos ver como é que vai ser. Isso aqui vai ficar zanzando por aqui, ó. Isso aqui eu vou ficar girando. Eu poderia pegar o do meio justamente pra evitar que fique batendo, assim, ó, saculejando. Mas eu prefiro por fora pra fazer essa parte aqui. Na verdade, gente, é a primeira vez que eu vou fazer com linha. Normalmente faço só com barbante mesmo. Faz muito tempo que eu não uso barbante. Vai ficando bem certinho. E daí você tem que segurar bem firme aqui, ó, pra que esse novelo fique durinho. Se você fizer muito frouxo, ele vai ficar um novelo bem frouxo também. E não fica legal. E aí, agora tem que ter braço. Mas é rapidinho de fazer, ó. Você gira aqui, ó. Pode ver, ó. Eu giro bem devagarinho e o negócio já gira um monte ali, ó. Então, você não precisa fazer esforço nenhum. Você só precisa persistir e continuar fazendo. Até ficar o novelo inteiro. Toda hora eu passo uma mãozinha, porque já vai juntando um pozinho. Pra evitar que esses pozinhos fiquem nas coisas, sabe? Olha o jeito que já tá, gente. Todos hidruchados. Aí, aqui já encontrou o fio de dentro, ó. Daí, já começa a dar trabalho. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Já que ele vai dar trabalho aqui, eu vou fazer já um novelo duplo. Vou finalizar esse aqui com ele fininho. Porque eu gosto de fazer a florzinha do chaveiro com fio duplo. Né? Eu vou aproveitar esse daqui com ele fino e aproveitar aqui a oportunidade, né? E já novelar assim, ó. Esse aqui já deu. Fica assim, gente. Olha que bonitinho. Bem certinho. E agora eu vou fazer esse aqui duplo, ó. Já tava até presinho aqui. Vou manter desse jeito pra facilitar. E novelar. Vamos ver se vai dar certo. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo essas coisas aqui também. Às vezes a ideia parece bolo. E de repente, né? Ó, vou deixar aqui desnovelando pra você ver, ó. Pegando o do meio e o de fora. Vou jogar no chão. E ele sobe toda hora. Esse aqui se você tiver, assim, com o seu marido sendo desocupado, sentado aí do seu lado. Uma visita que foi pra bater papo. Aí você manda ela segurar e você vai girando aqui. Ou você põe ela pra girar, né? Porque girar é a parte mais fácil. Conversando com os filhos. Aqui em casa é assim. Meus filhos sentam do meu lado um minuto pra gente conversar sobre alguma coisa. Falar sobre filme. Aí é. Eles vão desmanchando. Eu vou enrolando. Né? Tem uma sacola aqui de coisas que tem que desmanchar. Aí a gente começa a fazer qualquer coisa assim. Que eu vejo que eles vão ficar comigo um pouquinho. Já ponho eles. Ai, vai desmanchando aqui pra mamãe, por favor. Aí eles vão. Estão até acostumados. Às vezes vem conversar comigo e eles já perguntam. Mãe, tem alguma coisa pra ir desmanchando aí? Fazer companhia, né, gente? Aí eu vou pesar pra vocês verem. Porque aqui eu vou usar em fio duplo, né? E assim a gente tem uma noção mais ou menos de quanto que vai render. Em chaveirinho. E assim, gente. Eu faço tudo muito simples. Vocês sabem, né? Então, não invento nada muito pra perder muito tempo. É mais assim no sentido de aproveitar mesmo o que já tem, né? E transformar esse emprego em trabalho. Tem umas florzinhas, tem uns chaveirinhos que são lindíssimos. Várias aulas na internet, né? Mas assim, dependendo da forma como é feita, eu prefiro não fazer porque... Por causa do tempo, da questão do tempo. Peças muito pequenininhas, normalmente a gente não consegue vender num preço assim muito bom. Porque as pessoas, elas levam em consideração o preço e o tamanho, né? Então, às vezes é amigurumi, por exemplo. Quem trabalha com amigurumi, acho que deve pensar mais ou menos parecido comigo, né? As pessoas acabam achando que aquele mini chaveiro minúsculo, ele vale menos. Por causa que ele é bem pequenininho. Só que, gente, tem peças de amigurumi que quanto menor, mais difícil é pra fazer. Eu já tentei fazer amigurumi. Assim, dá muito trabalho mesmo. Né? E tem umas pessoas que fazem umas miniaturas desse tamaninho assim. Coisa mais linda. Perfeita. Mas assim, no sentido de fazer pra vender, vai ser um pouco difícil você conseguir achar clientela. Gente, sempre tem. Eu tô falando assim, contando pra vocês um pouco da minha experiência. Mas sempre vai existir, tá? Às vezes você aí consegue uma clientela que eu não consigo. E olha aqui o meu novelinho. Agora eu vou soltar daqui, vou prender pra lá. E vou pesar pra vocês verem. E eu gosto dessa parte aqui. Hoje é o dia de soltar um pouquinho assim a criatividade, né? Ó, então eu ponho pra lá. Já deixo esse aqui também, ó. Ali fica, ficam as coisas que eu vou utilizar sempre, sabe? Aí eu já viro pra cá e aqui tá o meu estúdio de gravação, que é a minha mesa. Então eu tenho esses aqui, ó. Depois eu vou desembolar com calma. Mas o que tá já no jeito de usar são esses. Esse aqui eu ponho aqui do ladinho assim, vocês nem vêem. O que eu vou usar agora vai ser esse aqui, que eu já novelei duplo. Se eu tivesse pensado nisso, tinha feito desde o começo, ó. Mas aqui tem 15 gramas, gente, ó, de fio. E esse fio aqui é perfeito. Camilla Fashion, tá? 16 gramas. Aqui que tá só o fio, não tá duplo. Tem 28 gramas. Vou começar com esse aqui e depois eu mostro pra vocês como tá ficando. Tcharam! Olha só. Então eu comecei fazendo do jeito que eu faço normalmente, ó. Cinco pétalazinhas, né? Ele fica parecendo mais uma estrelinha, eu acho, né? E a argolinha aqui. Aí, só que eu achei que ficou muito apertadinho. Eu tava usando a agulha número 3, sabe? Pra fazer com fio duplo, tá? Aí eu fiz um com a agulha 4,5 e eu achei que ficou mais bonitinho, gente. Ficou mais fofinha, macio, sabe? Essa aqui já ficou bem durinha. Porque o meu ponto é o senhor ponto apertado. E olha. Eu acho que assim ficou mais fofinho. Mas aí, gente, eu comecei a fazer, me distrair e acabei fazendo com uma pétalazinha a mais. Olha só. Com seis. E aí, assim, eu lembro que antigamente eu só gostava assim com cinco. Eu achava que com seis ficava feia. Mas eu, gente, tenho percebido que o meu ponto, ele mudou um pouco ao longo do... Desde o começo, quando eu comecei a fazer essas coisas assim com uma certa frequência. E agora eu tô achando que com seis pontos, ele ficou com mais cara de flor. Com seis, na verdade, seis pétalas, vamos dizer assim, né? Ele ficou com mais carinha de flor do que com cinco. Comenta aí o que vocês acham, ó. Porque assim tá parecendo uma estrelinha, né? Ó. Então, eu fui fazendo com agulha quatro e meio, seis pétalas mesmo, e eu gostei mais. E aí, com aquela bolinha lá em fio duplo, eu consegui fazer esses, ó. Então, aqui são os primeiros que eu fiz com cinco pontos, ó. Aí, depois eu fiz um errado, foi sem querer mesmo, aí ficou com seis. Aí, na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, por que que esse aqui ficou mais fofinho, mais bonitinho do que esses, né? E aí, eu falei assim, ó, vou fazer mais um. Aí, vou fazer mais um. E assim eu fui fazendo. E agora, acho que eu vou ficar fazendo com seis pétalas, ao invés de fazer com cinco. Ó. O que que vocês acharam? Né? Com cinco pétalas ou com seis? Aí, com aquela partezinha, aquela bolinha que tava com fio duplo, eu consegui fazer dois, quatro, seis, oito florzinhas. Lembrando que isso aqui é sobrinha de barbante mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou novelar aquele lá com fio duplo, porque daí já fica mais fácil. Como que eu vou novelar com fio duplo, né? Eu pego aqui a parte de fora e pego também a partezinha de dentro aqui, né? Que eu já tinha deixado novelado certinho. Poderia ter novelado desde o começo com fio duplo, não é mesmo? Mas eu nem pensei nisso na hora, gente. Eu só peguei aquele novelo que tava parado aqui, sabe? E resolvi utilizar. Mas olha que legal, vou fazer várias. E eu sei que eu tenho mais cores, tá? Do fio... Dessa linha aqui, que é o fio Camilla Fashion. Mas assim, eu não mexo muito com linha já faz muito tempo. Então, eu sei que deve estar ali numa caixa, em algum lugar assim, né? Guardado, com um tesouro secreto, sabe? Né? Mas é um tesouro perdido. Mas assim, eu não vou perder meu tempo, gastar o meu tempo, na verdade. Porque não é perda de tempo. Quando a gente solta a criatividade e faz alguma coisa útil. Mas é gastar o tempo mesmo procurando. Eu vou usar esse aqui todinho. Como muita... A maioria das coisas que eu faço, elas são rosas. Tem rosa em tudo que eu faço. Tem rosa em tudo que eu vejo. E tem rosa em tudo que eu gosto. Então, eu resolvi. Vou continuar fazendo. Vou fazer o novelinho inteiro. Vou fazer bastante. Depois eu trago vídeos pra vocês. Mostrando. E eu vou fazer o passo a passo. Já vou aproveitar que eu vou fazer um monte. Vou gravar o passo a passo. Mostrando pra vocês como que eu faço essa florzinha. Como que eu faço pra... Pra fazer com fio duplo, né? Com seis pétalas também. E aí, vou dando ideia de formas de embalagem. Como que a gente pode enviar isso aqui pro cliente. De uma forma, assim, fofa. E que traga retorno, né? Porque a ideia não é que o cliente só ganhe um presente. Pra que ele fique super feliz. A ideia é que ele ganhe esse presente. E que ele volte. Que ele lembre da gente toda vez que ele usar. Que ele, né? Que ele dá uma olhadinha assim. Fala assim, ah, lembra. Nossa, essa florzinha eu ganhei lá da fulano. E gente, sabe o que dá pra fazer com essas florzinhas? Em uma de geladeira. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma febre, né? Que era sucesso no momento. Umas borboletinhas, sabe? Como em uma de geladeira. Mas essas florzinhas aqui, pelo tamanho dela, acho que tá perfeito. E o legal de fazer também com fio duplo. É que a gente não gasta tanto tempo pra fazer. E ela fica num tamanho legal, olha. Pra aplicação, pra tudo, né gente? Gente, eu tô tentando, gente, tirar um dia na semana pra fazer alguma coisa diferente. Sabe? Eu faço muitas vezes a mesma coisa. E eu meio que me sinto um pouquinho sufocada. Tá sempre fazendo a mesma coisa. Né? Não no começo, né? Na primeira semana, segunda semana. No primeiro mês. No segundo mês. Não. Mas depois de dois anos, eu tô querendo fazer coisas um pouquinho diferentes. Então, eu tirei um dia, assim, só pra inventar. Tem vezes que eu faço as coisas e nada presta. Aí, tipo, foi, né? Tempo perdido. Mas, se a gente parar pra pensar que tudo na vida é um aprendizado. Na verdade, eu aprendi que daquele jeito não dava certo. Então, tudo na vida é aprendizado. Não é verdade? Então, olha só. Tô tentando aqui, batendo papo e tentando salvar. Esse aqui, que esse aqui é um na base da paciência, né? Tem sempre uns pra dar uns nó. Justamente por isso que eu resolvi começar essas minhas... Esses meus testes, assim, com esses fios que já estão abertos e embolados. A ideia é pegar os embolados mesmo, gente. Esses embolados aqui são os que a gente deixa pra depois, né? E são os que ficam feios na hora de guardar. Então, eu poderia muito bem abrir um novelo novo da Camilla Fashion. Mas não vou. Eu vou me obrigar a usar essas coisas aqui. Porque, ó, linha parada não paga conta, não fica bonito, não alegra o nosso dia. Porque quantas pessoas comentam comigo... Vou cortar aqui. Ela é mó dura, gente, de cortar. Então, quantas pessoas comentam comigo que ficam tristes porque compraram um monte de fio, uma tonelada. Às vezes, comprou até de fábrica, né? Achando que ia conseguir vender logo. Fazendo um investimento, acreditando nela mesmo. E depois não conseguiu vender nada. E agora tá com um monte de fio parado, guardado. Então, vamos pegar esses fios e vamos tentando alguma coisa. Vai tentando várias vezes. Mas não é tentar uma vez e... Ah, não deu certo mesmo. Vai tentando. Vai insistindo. Vai insistindo. Vai insistindo até que uma hora vai dar certo. É igual venda pelo Instagram. Tem gente que fala assim... Ah, eu não consigo vender nada pelo Instagram. Eu tenho o meu Instagram lá há um tempão e não vendo nada. Aí, às vezes, só por curiosidade, eu vou dar uma olhada no Instagram que a pessoa falou comigo. Isso. E tem um ano que ela não posta. A última postagem dela nem foi crochê. Ela tá misturando tudo, sabe? Posta foto da família. Posta foto dela. Posta coisas assim que não são relacionadas àquilo que ela quer mostrar. Pra encantar o cliente. Pra cativar o cliente. Né? Tem gente que tem umas teorias diferentes pra fazer vender, né? Eu penso que você mostrando o seu trabalho de uma forma, assim, interessante, é o que faz você vender. O resto, você vai só aprendendo e agregando, né? Adicionando ali. Mas o principal é isso. Mostrar o seu trabalho de uma forma criativa, uma forma bonitinha. Aqui, deu aquele nozinho que a gente fica pensando que não vai sair. Não sabe se puxa ou se tenta. Eu sempre tento um pouquinho, mas eu confesso que eu sou impaciente pra essas coisas. Eu acabo cortando, se eu ver que não vai dar, que vai dar muito trabalho, sabe? Vocês são pacientes? E hoje em dia eu tenho unha, porque teve uma época que eu comia unha. Teve uma época que era a minha vida inteira eu comia unha, sabe? E aí, eu só cortava logo, porque eu sabia que não ia dar conta. De tirar, sabe? Mas, ó, só falta uma. Aí. Pronto. Eu vou enrolar aqui junto. O que vocês acharam, gente? Eu fico aqui matando o tempo, né? E mostrando pra vocês. Eu fico imaginando que vocês estão aí fazendo essas mesmas coisas que eu. Do mesmo jeitinho, na verdade? Né? Da mesma forma, tentando melhorar, tentando organizar. Inventando coisa que não vai pra lugar nenhum. Né? Eu sou sempre assim, gente. E esse barbante, essa linha aqui, né? Barbante. Gente, essa linha tá guardada aqui há pelo menos... Gente, pelo menos, pelo menos, assim, chutando mesmo, tem uns cinco anos. Porque tem cinco anos que eu moro nessa casa. E eu não me lembro de ter comprado linha. Porque quando a gente mudou, eu já tava pra... Eu tava trabalhando só com o barbante, sabe? Mas é muito linda. E aqui deu um outro nó. A gente já não tinha tirado esses nomes, minha gente. Fala a verdade. Então, e aí? Eu vou terminar. Eu gosto... Ó, eu mostrei esse aqui, ó. Fazendo a argolinha já, deixando pronto. Mas eu gosto de fazer essa argolinha separada e aplicar na pecinha depois. Prender aqui depois. Porque eu acho que o acabamento fica melhor, sabe? É, mas é o jeito que eu finalizo as minhas peças que não me agradam, sabe? Tem gente que faz as coisas e fica tudo bonitinho. Eu gosto que fique tudo muito retinho. Então, nem sempre fica, tá, gente? Eu falo assim, eu busco sempre o melhor resultado. Mas nem sempre eu tenho o melhor resultado. De vez em quando, eu tenho os resultados mediano. Mediano. De vez em quando, não. A maioria das vezes, eu tenho um resultado mediano. Mas assim, se tem uma coisa que parece que dá pra eu melhorar, eu tento. Continuo tentando até melhorar. Ó, esse aqui é aquele lá que eu cortei. Eu acho que não vai ter jeito. Eu vou cortar porque... Gostar muito tempo nisso. Aí, esse aqui eu posso usar pra amarrar os... As tagzinhas de brinde. Então, gente, agora eu vou dar uma arrumada aqui. Tá uma bagunça, né? Aqui tá arrumado, mas é aqui, ó. Esse monte de fio. Vou deixar guardadinho e vou voltar aqui, né? Que a gente só ganha dinheiro trabalhando, minha gente. Nada cai do céu. Então, bora continuar trabalhando. Tem uns pedidos de papelaria pra embalar. Tem um pedido de crochê pra embalar também. E eu quero ver se eu faço live. Então, a vida é um pouquinho corrida pra tanta coisa que a gente tem que fazer, não é verdade? Então, bora lá. O pedido de papelaria que veio lá pela Shopee, gente, ela pediu, olha só, somente o modo de lavar, ó. Tudo em rosa. Aí, eu vou utilizar, vou colocar dentro de um envelope grande, assim, ó. Eu não coloquei nada aqui. Porque daí eu não preciso pôr papelão, nem nada do tipo. Só vou colocar esse envelope. Aí, vou colocar também, olha só, pera aí. O brinde dela, aqui dentro. Vai um brinde pequenininho, porque itens pequenos pela Shopee tem que ir coisa pequenininha pra não alterar no peso, tá? Mas, ó, feito com muito, muito carinho. E agora, eu vou passar o barbante aqui, né? Deixando bem bonitinho. Na verdade, verdade, o envelope é pequenininho, mas tem bastante coisa. Tem bastante cartãozinho, sabe? É que eu aproveitei pra... É... Deixei algumas coisinhas prontas, na verdade, pra usar nesses momentos. Porque, assim, eu deixo a possibilidade das pessoas estarem comprando lá pela Shopee, né? É... Pagando um pouquinho mais barato. Porque se eu colocar um peso, assim, um pouco maior, já vai alterar o peso também. Então, são coisas que, conforme vão entrando pedidos, eu vou observando, né? As notificações que chegam, a pesagem final de cada produto também. Então, olha que bonitinho, né? Peguei o envelope, assim, sem nada mesmo, porque... Eu tava fazendo com vocês esses dias, né? Alguns envelopes usando algumas folhas de papel, né? Então, olha só. Esse pedido aqui, ele tá indo pra Luciane, da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Fofíssimo, né? E agora, vou... Eu pensei de não colocar no papelão, mas ficou tão simplesinho assim, né? Não sei se vai rasgar ou não. Então, acho que eu vou colocar assim. Ah, gente, decidi não colocar. Vou colocar um papelão aqui, só pra dar o suporte, né? O apoio. Aí, eu vou decorar um pouquinho aqui o envelope. Porque eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu quero decorar, mas eu não quero aumentar o peso, sabe? Causar problema. Quando você coloca o peso errado, a Shopee, ela envia. Mas aí, às vezes, ela bane o anúncio. Por exemplo, o seu anúncio foi limitado porque ele tava na categoria errada, porque ele tava com o peso errado, corrija. Sempre vem alguma informaçãozinha assim. Então, a gente tem que ficar esperto pra poder não acabar estragando, né? Colocando aqui. Não vou colar nada no envelope, porque eu penso que ela pode abrir e aproveitar alguma coisinha. Então, vou pôr só desse jeitinho assim, bonitinho. Que eu acho que tá bonitinho, né? Seja o amor da sua vida. Aqui, ó. Bem simplesinho, né? Nada muito exagerado, mas também nada muito simples demais. Tá fofo pra todos os públicos. Vamos dizer assim, né? E eu tô pra colocar mais coisas lá no Shopee. Tem que colocar os adesivos. Tem que colocar bastante coisa. Mas eu vou deixando pra depois, pra depois. Acabo nem fazendo, né, gente? Tem que colocar mais coisas lá no Shopee. Tem que colocar mais coisas lá no Shopee. Tô colocando a declaração de conteúdo ou nota fiscal na parte da frente, por conta daquele problema que apareceu aquele dia lá, lembra? Na hora que eu fui enviando, que eu contei pra vocês que a mulher falou que mudou. Então, não é que mudou. É que algumas pessoas são mais sistemáticas do que as outras, né? Então, a gente tem que estar preparado pra lidar com elas também, né? Não o pessoal do ponto de coleta, mas sim a pessoa que coleta, sabe? Então, bora pro próximo.